Os taxistas brasileiros correm atrás de cursos de língua estrangeira para não fazer feio na Copa do Mundo de 2014. O Sebrae oferece 80 mil vagas para esses profissionais que querem se destacar e atender melhor o turista. O inglês fluente, Cláudio aprendeu quando morou na Inglaterra. Hoje é um diferencial entre os colegas taxistas. Eu percebo que ele é estrangeiro, aí já procuro falar com ele na língua inglesa, no americano dele. E aí ele percebe e vai fluindo a coisa. É hotel, é restaurante, às vezes turismo. Enfim, eu fico como um guia realmente. 130 mil taxistas trabalham nas ruas das capitais do país, mas poucos falam um segundo idioma. O jeito é improvisar quando o cliente é estrangeiro. Tem que fazer uma mínima, com os dedos, fazer um gesto e tal, para ver se... é isso aí, né? A Copa do Mundo de 2014 deve atrair 600 mil turistas. O Brasil precisa se preparar para atender quem vem de fora. Segundo o Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas, se comunicar em outros idiomas é uma das dificuldades apontadas pelos taxistas. Para melhorar o currículo desses profissionais, o Sebrae criou cursos de inglês, espanhol e até de como lidar com o próprio negócio. São 80 mil vagas disponíveis e de graça. O material de estudo é dirigido para conversas que os taxistas podem ter nas corridas do dia a dia. O taxista não vai precisar se deslocar para fazer o curso em sala de aula. Ele vai estudar no seu táxi no intervalo entre uma corrida e outra. A TV Brasil também é parceira nessa ideia, com programas que contam histórias e dão dicas na série Taxista Empreendedor. Esta turista americana diz que seria maravilhoso ser atendida por um motorista que falasse inglês. Uma sugestão simples seria criar uma lista com as frases mais comuns traduzidas. Mas Suzy também diz que o turista precisa se esforçar para aprender o português. Precisa aprender português.